Dumbbell Snatch O Dumbbell Snatch começa com os pés afastados e o dumbbell encostando as duas pontas no chão as costas retas e o movimento é explosivo sobe em um movimento só até acima da cabeça troca a mão e o movimento termina com os cotovelos esticados, o dumbbell acima da cabeça e o corpo todo estendido esse é o Dumbbell Snatch